Fala, galera! Casa pra alugar, R$ 1.150,00 em torno disso. Tem algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos. Alguma com garagem, algumas sem garagem. Dois quartos aqui no bairro do Jacaré. Novinha, acabou de fazer. E já tem a grande maioria alugada. Deve ter mais duas ou três casas sobrando ainda. Eu vou mostrar pra vocês primeiro a característica mais marcante aqui do bairro do Jacaré. Ele é cercado de montanhas. E aqui, o consultor teve o cuidado de fazer tudo do bom e do melhor. Portas de vidro, tudo impermeabilizado. Eu vou mostrar pra vocês a casa 7. Se você reparar, o piso todo no cimento queimado. Tem uma sala de um tamanho bem bacana aqui. Dá pra você colocar o seu sofazinho com a sua televisão. Cozinha. Área de serviço. Aqui uma pequena área externa. E o banheiro, já com o blindex. Subindo essas escadas aqui, ó. A gente acessa os dois quartos. Galera, é isso. A gente tá no bairro do Jacaré. E qualquer dúvida, só chamar aqui no direct. Um abraço. Tchau, tchau.